E estamos de volta pra mais um unboxing, o segundo unboxing do ano, esse de Havnica remasterizada, só que agora rapaziada, um collector booster, sim, aqueles boosters mais queridos, queridos não é a palavra né Thiago, requisitados, assim, eu acho que esses boosters são muito queridos pra mim, eu adoro abri-los né, porque eu tenho a sorte e o prazer de ter a Epic Game como parceiraço desse canal, que manda os produtos pra eu poder fazer esse conteúdo pra vocês né, porque se não fossem eles, esses boosters não iam ser muito queridos não né, porque salgadinho né, mas então galera, cara espero que eu consiga ter sorte, abrir coisas legais aqui, E a minha grande expectativa é abrir Shocklands Old Frame Foil, quem sabe eu consiga abrir algumas aí pra vocês, e outras coisinhas mais né, sei lá, Cyclonic Rift, o Bob né, Dark Confident, as cartinhas mais né, temperadas dessa coleção. E lembrando que a gente já tem o unboxing dessa coleção aí no ar tá, eu postei o unboxing de uma Draft Booster Box de Havnica remasterizada, e assim que sair os produtos de Assassinatos da Mansão Karlov, eu vou trazer o unboxing pra vocês também, provavelmente no comecinho aí de fevereiro tá, final de janeiro, começo de fevereiro. Então pra não perder, já dá aquele inscrever-se aí, achou que eu ia falar like né, o like também você dá, você dá aí no final do vídeo, no meio do vídeo, a hora que você quiser dar, você dá, cada um dá a hora que quiser, e eu vou ter que usar aqui meu estilete, pra poder abrir, porque agora eu tenho o estilete, porque eu ganhei de presente, do meu amigo Vini Bag e da minha amiga Mabru, tá, vou agradecer ele todo o vídeo, até esquecer de agradecer, mas pelo menos nos primeiros tem que agradecer né gente. E aí rapaziada, lembrando sempre tá, se vocês forem comprar cartas avulsas de Magic The Gathering, vocês podem comprar aí na epicgame.com.br no site deles, e com o código PLANINALTA vocês tem 5% de desconto, que a caixa é tão, o produto é tão brabo que até a caixa é foio né, até a caixa é foio. E ó, vou mentir pra você não hein, tá um calor, olha, tá um calor desnecessário tá, temos aqui 6 boosters em cima e 6 boosters embaixo, será que nós teremos aí uma Collector Booster Box maneira? Espero que sim, tô até na dúvida, eu acho que eu vou começar pelos de cima primeiro, não vou começar pelos de baixo, vamos começar pelos de baixo, primeiro unboxing de Collector Booster do ano cara, iiii, aí eu já não gostei, porque é aquele Collector Booster que vem ao contrário, e aí a Hara tá na frente, pô aí eu já não gostei, porque tira toda emoção, mas pra fazer ao contrário fica chato, fica difícil, olha aí, Golgari Grave Troll, é nossa Old Frame Foio, e aí nós temos Live From The Lowen, tá, Full Art, cara, aqui vai ser, galera, ó, rarinha Old Frame, esse cara, essa carta aqui pra mim é estraga booster, mas, Boborigmos Foio, cara, ó, Simic Guildgate, Old Frame, que coisa ali, eu acho que eu vou colecionar esses, esses Guildgates Old Frame Foio, eu acho que eu vou colecionar, vou até separar aqui pra mim, Golgari Guildgate, aí aqui é, rapaziadinha normal, ou vai ser Old Frame, ou vai ser Foio, e aí não vai ter mais grande coisa, pelo que se animar, porque, ó, vai ser as cartas incomuns e as comunzeiras, né, é isso, rapaziada, desculpa, desculpa por isso, mas a culpa é da Weezer, eu não, eu não gosto, sabe, dessa formatação de booster, é, que vem as raras na frente, eu acho que é, é muito, tipo assim, cara, anticlimax, não sei se vocês concordam comigo, se vocês concordarem aí, deixem nos comentários, mas pra mim é muito difícil, pra, pra poder ficar abrindo assim, ao contrário, sabe, tirando, aí vai ser meio, meio chato, sabe, vai ser mais, mais complicadinho, é, eu vou separar as raras e míticas e as Old Frame Foio, e o, e o resto eu vou botar aqui no outro canto, vamos lá, e vamos começar com o, a Aurélia, a Aurélia, Old Frame Foio, custo 4, 2, 5, voar e mentou, ah, não é a melhor Aurélia que existe, mas, sem dúvida, é uma Aurélia, é, é, é uma cartona, olha aí, linda, aí, ô, ho, 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 hein, cara, no segundo booster a gente já tá aqui, como, louco, né, já estamos louco, cara, Overground Tomb Full Art, meus amigos, Overground Tomb Full Art, Shocklandzinha, é, acorde do chamado, Old Frame, que uma Ieva rara, e, e, olha, essas, nossa, cara, Ai, cara, eu vou Eu vou Esfera de salvação, old frame, foil Eu vou separar também, e aí de resto Aqui, ó, Zed Charme Guildgate, aí o Guildgate, né, não Old frame, mas foil E umas coisinhas aí, bacanas Gente, ó, vocês vão ouvir um barulhinho De fundo, tem um carro aqui Explodindo aqui, alguém tá roubando um carro Mas é porque está um calor absurdo Outro vídeo eu gravei também, eu tô gravando os dois vídeos no mesmo dia Até não vou mentir pra vocês, eu gravei A draft booster box E o collector booster box No mesmo dia, só que tá um calor Desgracento, e aí Eu tô de camiseta, ventilador ligado Janela aberta, porque não tem Ar-condicionado, né E é isso, vamos vivendo assim Caraca, moleque, dois bustas só E o bagulho já tá muito bom, vamos lá, hein Stoping Ground Mais uma Shockland foil, full art Hellkite Tyrant Full art, lindo Gigantoplasma Old Frame Aí isso aqui, acho que... Custo R$4,00, você pode fazer com a criatura de campo de batalha Com uma cópia de qualquer criatura de campo de batalha Tá, eu vou salvar aqui essa... Vou salvar... Vou separar as Old Frame foil Que não são raras ali Porque, cara Ai, como eu amo Old Frame foil Eu já falei isso no outro vídeo, rapaziada Ai, aqui já acabou, né Já falei isso no outro vídeo, gente Eu sou muito fã De... De... Cartas Old Frame foil Isso tem uma... Mexe muito com a minha nostalgia Tá, mexe muito com... Né... Memórias afetivas E assim, cara O que eu mais quero abrir aqui É uma Shockland Old Frame foil Se eu conseguir abrir isso aqui, rapaziada Eu vou ficar doido Vamos ver, hein Olha Supremo Veredito Old Frame foil Lindo, lindo, lindo Steam Vents Full Art Meus amigos Ai, podia ser Old Frame foil Esse Deathrite Queria muito meu deck de Jorn Mas tá lindo também Esse Deathrite Shaman Um Assemble The Legend E olha isso aí Imperilous Forays Surge a library for a land card You basically type Put in the top of the field Tap, top of the field Outra esfera do comando E aí agora é só Comuns Ó, de Mew Gilded Gap De Missignetzinho Aqui dos Parará Pererê Pão Duro É isso, guys Nossa, cara Olha Eu vou falar pra vocês Realmente é Pra mim, tá, galera Pra mim é Um... Um produto querido É um produto querido Porque, cara Como eu queria Nossa Se eu fosse... Cara, se eu fosse rico Se eu ganhasse na Mega Sena Eu iria Cara, fazer um canal Só de unboxing De Collector Booster Box É isso Ia abrir um canal no YouTube De Magic E esse canal Ia ser especializado Em unboxing Olha O Raul Zarek Lindão De anime Japonês Pô, bonito Custo 4 4 lealdade Mais um Você vira permanente Alvo E aí desvira Outro permanente alvo O menos 2 Você causa 3 Dando qualquer alvo E o menos 7 Você joga 5 moedas E joga 1 turno extra Pra cada uma Que você Que der cara, né É... É... Não gosto Turno extra Não gosto É isso Eu sou... Eu sou... Eu sou anti-turno extra Rapaz Carlovinho Aí, ó Assassinatos na mansão Desse cara aqui, ó Vai sair em breve Traremos conteúdo pra vocês Orzove Guildgate Lindo Vou botar ali Oh, esse cara aqui Eu queria também muito Old Frame Foil Eu queria Old Frame Foil Pra botar no meu deck De... De humanos Bunch humanos Cara E aí aqui Eu acho que vão ser As comunzeiras Incomunzeiras Ó, ó, ó É isso, né Cara, tem algumas coisas legais Algumas coisas legais Pra Commander, tá Nessa coleção Tem algumas coisas legais Pra Commander Tem alguns Pô, assim Acho que o grande O grande, né A grande Pira Dessa coleção São as Shocklands Sem dúvida Porque as Shocklands Elas são boas Pra todos os formatos Que elas jogam Que são todos os formatos Basicamente Então, muito bom Ter reprint de Shockland É... Mas, pra galera Que, além disso, né O que é bom nessa coleção Pô, tem cartinha Pra alguns formatos Algumas cartas são boas Pra alguns Tipo, tem cartinha Bastante cartinha Pra... Bastante talvez seja exagero Mas tem cartinha de Legacy, né É... Tem algumas Talvez bastante cartinhas Pra Commander Enfim É uma coleção interessante Bota do Closer Essa carta aqui é bem Bem... Cara, bem meme É uma carta rara, né Enfim Nem parece Oh! Eu queria muito Abrir essa Masaaki Girl Cara Que coisa linda Essa Masa... Cara Essa Masaaki Girl Em anime É espetacular, tá? Espetacular Tá muito, muito, muito linda Muito linda E aí nós vamos ter Um Sword of the Paroons Beleza Sword of the Paroons E um Stitching Time Também não gosto, tá? Paga 3 Joga uma moeda Se você ganhar Você joga um turno extra Cara Não gosto Olha esse Nossa Esse Freeled Mystic Old Frame Foil Nossa Eu acho Olha só Essa ideia Ela é uma ideia meio Ah, essa ideia é uma ideia meio idiota, tá? Mas eu tô pensando muito em montar um Commander Full Old Frame Foil É uma ideia muito idiota Muito idiota Mas é isso Quem sabe Quem sabe A gente não chega lá o dia, né? Quem sabe Aí Guildgate O que? Como assim? Como assim? Achei que Como assim? Erraram Bridging Pool Uma Shockland Foil No meio das cartas normais Ué Ué O que aconteceu aqui, gente? Eu tô ficando louco? Eu tô ficando louco? Ô Ô Ô Ô Ô Isso tá normal? Mano Olha Eu acho o seguinte, tá? Eu acho o seguinte Eu talvez esteja um pouco empolgado Talvez eu esteja muito empolgado Metade da box já foi Metade da box já foi A gente já abriu uma A gente já abriu Uma Duas A gente já abriu Três A gente já abriu Quatro E a gente já abriu Quatro A gente já abriu Quatro Shocklands Uma Foil Normal Uma Foil Full Art E duas Full Art Sem ser Foil Quatro Na primeira metade Talvez eu esteja muito empolgado Talvez Sei lá Talvez Talvez Seja O normal Ou talvez seja Melhor do que O esperado Mas se isso aqui for o normal Eu acho que Comprar uma Collector Booster Box Se você pode comprar Não me parece um Mal jogo Tá Não me parece Vamos ver Talvez eu Talvez eu tenha aberto a melhor metade logo de cara E aí eu tenha dado essa sorte barra azar E agora só vai vir Né Quinquilharia horrível Espero que não Vamos ver agora Infernal Infernal Tutor Tá Nossa como eu amo O Old Frame Foil Do pântano Do Das cartas pretas Velho Olha isso Revela uma carta da sua mão Procure no seu Grimora Uma carta com o mesmo nome Que aquela carta Revele e coloca na sua mão E embaralha Se você não tiver cartas na mão Ao invés disso Procure no seu Grimora Uma carta Coloca na sua mão Cara isso é muito bom Né Tipo é um tutor Tipo é pra Commander Não funciona Se você não tiver carta na mão Né Esse que é o ruim Né Lord of the Void Né Lord do Vazio Isso aqui é Olha De anime Não tinha me ligado Olha Ah legal Full Art Não é É Full Art Mas é De anime Nive Mizete Alô Nerd Luiz Grande abraço Meu camarada Nerd Luiz Grande fã De Nive Mizete Uma Priest of Forgotten Gods Legal E uma Narcomoeba Joga muito Jogou muito do Dread Né Não sei No Modern Eu acho que no Dread Não é mais um deck De metagame Eu acho Acredito No Legacy Eu não tenho certeza Tá Talvez Possa ser que seja E será que a gente encontra uma Shocklandzinha no meio Olha Eu acho que a Shocklandzinha Ela veio no lugar do Gate Eu acho que é normal Acho que é normal Acho que pode vir isso mesmo Guys Acho que eu fiquei empolgado aqui Porque né Não esperava uma Shocklandzinha no meio Das cartas comuns e incomuns Bem Né Acho que essa Acho que esse booster Foi bem abaixo dos outros boosts Que a gente abriu até agora Então pode ser Que eu tenha aberto A primeira metade da box Que tenha sido a melhor Parte da box Né Espero que não Cara Queria abrir mais alguma coisinha Eu queria abrir só uma Pode ser qualquer uma Shocklandz Old Frame Foio Vamo Me ajuda Me ajuda Wizards Me ajuda Vamo lá hein Vamo lá hein Vamo lá Caraca Godless Shrine Old Frame Foio Aqui ó Aqui olha Essas cartinhas vão tá todas No site da Epic Todas por um precinho Muito bom Você ainda vai poder usar Usar o código Plano em alta Pra ter 5% De desconto Tá Nessas cartinhas lindas Mas essa aqui Vai pra minha coleção Essa aqui Eu vou mandar Vou mandar Já uma mensagem Lá pra galera Falar Galera Ah Essa daqui ó Essa daqui é do pai Tá Essa daqui é do pai Godless Ai cara Só faltam 9 Faltam só 9 Tem 4 booster É só abrir mais É só abrir mais 4 Aí vão faltar só 5 Olha Eu quero ter o meu deck De Fractius Né A galera Não conhece Não sabe do que eu tô falando Não conhece o meu deck de Fractius Tem um vídeo aqui no canal No Fim do ano passado Eu postei Uma review Do meu deck de Fractius Mostrei meu deck Enfim Mostrei como que eu Que eu Montei ele Quais as ideias Estratégias Etc e tal E uma das minhas vontades Agora É de deixar todas as Shocklands dele Old Frame E foil Graças a Havnica Remasterizada É Nossa Cara Caraca Velho Caraca Duas Shocklands Num booster Booster só Velho Tudo bem que não são as mais caras Acho que são as mais baratas Muito provavelmente Essas duas Shocklands Mas duas num booster só É absurdo É absurdo É isso Cara É isso Meu amigo Copy Encantment Ilarg Hum Eu tava querendo um Ilargzinho Pra meu Pra minha pool de Commander Em Eu tava querendo um Ilargzinho Pra minha pool de Commander Em Hum É isso É isso Sipá Olha esse Arboreal Grazer Old Frame Fale lindo Pra galera Se bem que assim Eu não gosto dessa carta Eu odeio essa carta Na verdade nem que eu não gosto Eu odeio Essa carta me faz lembrar O Lotus Combo Do Pioneer E é um deck que eu odeio Jogar contra Odeio Shumbling Será que vem mais uma Shock Será que vem mais uma Shock Será Ah não Essa aqui seria Shock Eu acho É Não adianta fazer Mistério Não Pô já abri duas Shock Uma Old Frame Foil Num Num booster Cara Pô pelo amor de Deus Pelo amor De Deus Tá É isso Pô será que Ah Deixa eu abrir mais uma aí Cara Na moral Nunca te pedi nada Só mais uma Só pra ter emoçãozinha No último booster Não precisa nem ser nesse aqui agora não Ó Ó Ó Pack Rat Olha Esse aqui que só vem Pack Rat Só vem no Collector Booster Tá Então se você tem deck de ratos Tem várias pessoas lá no No grupo dos apoiadores do Diário Planeta Que a gente joga com o Anderzinho de vez em quando Ali ó Apoia.se Barra Diário Planeta Várias Várias talvez vocês exageram Mas tem alguns Que tem deck de ratos E é bem legal Cara Eu gosto desse tema Tá ligado Tem uns ratos divertidos E cara Se você tem deck de ratos De Commander Você tem que botar Esse Pack Rat Esse Pack Rat É incrível Incrível Tá Lindo demais E vai tá lá no site da Epic Caraca Na moral Aí Aí Perdi tudo Moleque Você quer Você não gosta de foil Tem o normal pra você Você quer o foil? Tem o foil aí Parabéns Pack Rats Pra vocês Tá Normal Foil O que vocês quiserem Golgari Lembrando que esse Pack Rat Não vem no booster de draft Tá rapaziada Não vem no booster de draft Tomiczinho Nossa Que coisa linda Shattering Spree Destrói o artefato alvo Pagar um Replicate Esse Replicate Eu posso pagar quantas vezes quiser Nossa Tá muito lindo Eu não sou o maior fã Do frame vermelho Tá Do old frame Foil vermelho Não é o meu favorito Talvez seja o que eu menos gosto Talvez Mas Tá bonito Tá bonito É isso E aí agora Temos Possibilidade Agora Não Bora o cinetinho É Primeiro cinete Eu acho Porque a gente abriu bastante Portão E aí Olha Um Isette Charmezinho Primeiro cinetinho É isso É isso Nossa Rapaziada Faltam três Puta só Cara Eu queria ter Cara Eu queria ter as cinco boxes dessas Pra abrir Cara Sério Eu queria abrir mais cinco boxes dessa Nossa Mano Sério 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 É bonitinha É bonitinha e tal Mas Pô Pelo amor de Deus Cara Water Gravy Fuard Caraca Não Essa Essa Eu não sei Gente Olha Carnes Bastion Old Frame Eu não sei Gente Eu não sei De verdade Se isso aqui É uma box Fora do comum Tá Não sei Não sei Meu Deus O meu coração gelou demais agora Demais 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 Eu tinha certeza que isso aqui era uma Shockland Old Frame Eu tinha certeza Eu tinha certeza Eu tinha certeza Sério Eu tinha certeza Calma Deixa eu me recompor aqui Deixa eu me recompor aqui Pô Demir o Gidgate Tá bom Tá ótimo Tá ótimo Pô Nice É isso Coelho em Roracle Pô Podia abrir um Coelhozinho Roracle de Frame É isso Eu acho que eu vou Ó Eu vou dar uma revisão Cara Tem muito tempo que eu não jogo Com o meu deck de Jorn Eu acho que eu não consigo Botar ele Hoje Hoje Eu acho que eu não consigo Colocar ele 100% Old Frame Porque eu acho que nem Nem tem né Eu teria que tipo Dar uma adaptada no deck Talvez uma piorada no deck Pra ele virar um deck De Old Frame Então talvez eu prefira Mexer em outro deck Ou criar um outro deck Tá ligado Montar um deck novo É É Pra fazer Esse tema De Old Frame Inclusive meu amigo Henrique da Black and Lotus Ele tem um deck temático De borda branca Cara Bem legal Já joguei com ele No canal dele Acho que foi no canal dele Se eu não me engano E aí De repente Fica aí Essa dica Eu vou ver se eu Inspiro outros produtores Contra o de repente Tio Vini Do Cabrito Montez Sei lá O Elbinha Que tem muita carta A montarem decks temáticos Também E que pô Que não necessariamente O deck Seja muito forte Mas que o tema Seja muito legal Muito divertido Uma vez com o Charlão O tema do deck dele Era Cartas Full Art E aí Era só Simplesmente Acho que um Tiamat De dragões Absurdamente Forte Aí também Aí também Spark Double Old Frame Foil Lindo Lindo Spark Double Meu Deus Cara Olha E essa Divine Visitation Não é uma carta Que eu acho Muito legal Tá Custo 5 Se uma mais criaturas Token Fosse ser criada Sobre o seu controle Você cria aquela coisa De anjos 4x4 Pô Voar e Vigilância É forte Tá É forte Mas não é uma coisa Assim Acho que é pra decks Específicos Isso aqui Talvez Né Esse Divine Visitation Mas é uma carta Lindíssima Esse anime Aqui Aí vem um Seal of the Guild Caraca A câmera ficou doida Aqui agora Guilde Pact Caraca Nem sabia Que tinha Gideon Nessa coleção Gente Gideon Black Blade É ok Né Que Deus o tenha Que Deus o tenha E Olha Que que é isso Custo 2 vira Não Pagar 1 vira Desvira a criatura Com custo de habilidade Ativado Que tem a virar Pô maneiro Maneirinho 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 E é isso Skull Crack Skull Crack Podia ser uma Shockland Olha o Utopis Pro Foil Cara Essa carta Tá sendo muito Reprintada E não Não fica barata Né Barata Que eu digo assim Cara Sei lá 5 reais Não Tá sempre Mais de 10 15 20 Sei lá Eu acho A última vez Que eu vi Era 30 conto Não sei se Essa coleção Ela vai Baixar Gente Último Booster Último Booster Último Booster Essa aqui O último Booster Eu vou fazer o esqueminha De abrir ao contrário É isso É isso Esse eu vou fazer o esqueminha Então vamos lá Então vamos lá Ó Ó Ó Ó Ó Alfinetado nos críticos Macabre Waltz Forced Landing Não sei o que Não sei o que lá Shadow Não sei o que Ors of Guild Mage Mini Strands of Obligation Ors of Enforcer Ooooo Overground Tobey For Mano Pô Zaralhei 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 Abri duas Shocklands No lugar de Guildgate Que normalmente viria um Guildgate Pô Zaralhei Pô Zaralhei É isso Eu não sei O quão Sortudo eu fui Nessa box Mas cara Essa foi Cara A gente já começou o ano Absurdamente bem né A gente abriu uma box De draft booster box Que não Não foi lá Grandes coisas Tá Vou ser muito honesto Se você não viu ainda Veja lá Vale a pena Abrimos coisas bem legais Mas ficou abaixo Mas ficou abaixo Da minha expectativa Isso aqui Superou todas Porque a draft booster box Jogou minha Minha expectativa Minha animação Lá embaixo E aí Isso aqui galera Pô Trouxe tudo de volta Olha que coisa linda Que coisa linda hein Esse evolvezinho Foi Old frame Agora começa hein Ó Ó Ó Hum Vou nem reclamar tá Não vou nem reclamar Dessa bosta aqui Abriu uma choque Vamos lá hein Ó Cicloninho Old frame Caraca Velho Meus amigos Se isso fosse foio Eu ia me borrar todo Na moralzinha Se isso fosse foio Eu ia me borrar todo Um Cyclonic Rift Old frame Velho Deixa eu ver ó Ó Tem mais essa aqui Ó Crenco Alô Turba Pô Turba Esse daqui Pô Minha amiga Beturba Que tem um Crenco Já joguei Já inclusive Postei conteúdo aí Nas redes sociais Jogando contra ela Com o meu Deck de fractos Contra o deck Do Crenco dela Gente Ô Turba Esse cara aqui Pô Tinha que pegar Esse cara aqui Pra botar no teu No teu No teu deck Tinha que ser o Coisa ó Do jeito que você Você curte anime Você curte essas coisas De K-pop Essas coisas mais asiáticas Tem que botar isso aqui Turba É isso Crencozinho Crencozinho E agora hein E agora hein Agora hein Agora hein Agora hein Agora hein Será que é um bob? Pô podia ser um bob né Eu não abri um bob Eu não abri Ai eu queria um bob Eu queria um bob Aquele frame Frame preto Será? Frame preto Será que eu quero um bob? Eu prefiro outra Shockland Ou de frame foie Mas acho que não vai ser Uma Shockland Então se não for uma Shockland Eu queria que fosse um bob Será? É dourado Hum Não é Shockland Nem bob Não é Shockland Nem bob É um Void Slime Counter Target Spell Anulha A mágica Anulha a mágica A habilidade ativada Ou a habilidade triggerada Pô A carta legal É assim Pô Isso é raro Pô Isso é raro Pô Calma aí né Wizards Pô Pelo amor de Deus Né Isso é raro Carai Aí é sacanagem Aí é sacanagem Mas tudo bem Tudo bem Porque aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Cadê? Shockland Zinha Old Frame Foie Nosso Godless Shrine Shock BW Aí eu separei algumas brincadeirinhas Aqui tem o Dmyr Guildgate Tem o Orzhov Guildgate Olha como é que fica bonito né O Simic Guildgate Só 3 Guildgate Old Frame Foie Triste Aí coisas legais Cara Esfera Esfera da salvação Esfera Eu acho que não é salvação Eu acho que é esfera da segurança Eu acho E umas outras brincadeirinhas aqui Que eu acho que talvez Eu vá querer Pra minha Pra minha Poolzinha Tá Pro meu Pra minha coleção Tá Vamos ver Vamos ver Com certeza Esses 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 quatro aqui eu quero Pelo amor de Deus Aí a gente tem agora aí ó Crenco Cyclonic Rift Crenco de anime E eu botei tudo aqui junto né Deixa eu botar esses caras aqui Vamos lá Crenco de anime Cyclonic Rift Uma Shockland A Gideon Caguei Outro negócio de anime Spark Double Maneiro hein Spark Double Maneiro E aí vem Watery Grave Filipinho Pô Filipinho Eu tenho que botar aqui Porque ele é de anime né Pack Ratt Ah Pack Ratt é de anime Também velho Nossa eu abri dois Pack Ratt Maneiro Maneiro Sacred Foundry Que veio no booster Da Globlog Line Outro anime aqui ó Pô bastante coisa de anime Pô esse é o de frame Foil Ai esse é o de frame Foil de 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 pântano Cara Pô é É surreal Overground Tomb Steam Vance Stomping Ground E Breeding Pool Gente Eu abri Um dois três Quatro cinco seis sete Oito Shocklands No total Oito Shocklands Sendo que A única que eu abri Repetida foi A Overground Tomb Que eu abri duas Eu abri Breeding Stomping Steam Overground Sacred Water E Godless Abri Oito Oito choques Sendo que são Sete Né Únicas Sete de cada uma Sete não repetidas Né Cara Ó Massacre Girl Garota Massacre Calovin Halzare Cara Veio muita arte anime Aqui nesse booster Nessa box Muita arte anime Esse cara Eu queria muito Que tivesse sido Um old frame Foil no caso Né Olha esse Supremo Veredito Old frame Foil lindo Também Outro anime Hellkite Tyrant Sword of Calling Uma carta legal Também Old frame Old frame Foil Aurelia E uma life Ela não é anime Achei que fosse anime Ah é anime sim Tem um nomezinho aqui Japonês É anime Anime E um Golgari Grave Troll Old frame Teve outras coisas Old frame Foil Outras coisas aqui Mas que não Não me empolga Tanto Cara Insana Tá Insana Essa box Insana Novamente Se eu tivesse grana Se eu fosse rico Se eu tivesse ganhado Na mega cena Da virada Eu iria comprar Mais 5 5 6 boxes Dessa Assim Fácil Mais 10 boxes Só pra abrir Me divertir E abrir um canal No youtube Aqui no youtube Só O nome do canal Seria Collector Boosters Unboxing MTG Só isso que seria Eu amei Se vocês quiserem Qualquer uma dessas cartinhas Tirando provavelmente A Godless Shrine Que vai pra minha coleção Tirando essa Se vocês quiserem Qualquer outra dessas cartas Vocês podem ir lá No site da Epicgame.com.br Que é o link aqui em cima Tá E vocês podem usar O cupom Planinauta Pra garantir 5% de desconto Nas cartas Evulsas de Magic Qualquer uma dessas Ou qualquer outra Tá E se vocês quiserem Dar uma moral Aqui pro canal Fazer com que o ano De 2024 Seja um ano De crescimento Um ano De muito conteúdo Um ano Muito bacana Aqui pro canal Pra vocês Pra comunidade Do Diário Planinauta Cara Considerem aqui Se tornarem Apoiadores Apoia.se Barra Diário Planinauta O link tá na descrição E lembrando que Já estão abertas As inscrições Pro primeiro torneio De Commander Prémontado Do Diário Planinauta Em 2024 Vai rolar esse ano Agora Primeiro torneio De Commander Prémontado As inscrições Vão até dia 26 E pra você participar Basta ser um apoiador Ou uma apoiadora No Apoia-se Vai lá no Apoia-se Se torne um apoiador Depois dá um pulinho Lá no No Mural Que tem lá As regras O formulário de inscrição Você ganha acesso Ao nosso grupo Do WhatsApp E a gente explica Direitinho pra você Como que funciona Beleza? Então é isso Galera Vou ficando por aqui Um grande beijo No coração de vocês Vejo na próxima Não esquece Do comentário Do like Da inscrição E de tudo mais Que é importante Pra um canal no YouTube Que vocês já estão cansados De saber Porque todos os canais No YouTube Pedem né Então é isso Beijo no coração Até a próxima Valeu